É novamente os loucos paranóicos de Angola DJ Mastop, seu quinto meio, seu preguiçoso Branco, sonda e alfetrou Eu vivo no mar, eu vivo no mar Eu vivo no mar, eu vivo no mar Tão a nos procurar, é do Dalas Pia Educador, no bônus apontar Eu vivo no mar, eu vivo no mar Eu vivo no mar, eu vivo no mar Eu se alumento, te peço espada Te atubarar o peço e lá puladas E caraspar o também, mapanguelho Eu vivo no mar, eu vivo no mar Eu vivo no mar, eu vivo no mar Tô muito chateado, tô muito chateado, Drey Tô muito chateado, tô nervoso Oh, Flore do Reis, desce daquele baixo bairro pra ir pro Feta Vem viver aqui no mar, vem viver comigo no mar Vem viver no mar, eu vivo no perro Oh, moço com beijo em ninguém Eu ia deixo daquele mulato, daquele mulato descrevo Oh, preto chato, muito chateado, Drey Vem viver no brudel Roubaste meu peço Roubaste meu coronel Seu cafu cafu ca Prende os seus puribaba Votam bater Vem galas faz Me devolve meu peço Eu vivo no mar, eu vivo no mar Eu vivo no mar, eu vivo no mar Tão a nos procurar, do Dallas P, reeducador, do Bonis Apoitare Eu vivo no mar, eu vivo no mar, eu vivo no mar Eu vivo no mar, eu vivo no mar, eu vivo no mar, eu vivo no mar Oh, é no dia, é no dia Tô muito chateado contigo, seu mordelo Tô muito chateado contigo, seu bumbu laurel Tu és muito guloso Roubaste meu peço de espada, tô muito nervoso em ti, liu Quando eu te agarrar eu vou te tocar, é no dia, seu paspalio Oh, gatoso, tô muito chateado contigo, mulato descreve Você é muito profério, seu gado guloso Roubaste meu peço, me devolve meu peço Eu vivo no mula, gatoso, mulato descreve Eu vou te violar, gatuzola, hehehe Seu gatuno Zé loi king, zé loi king, tô muito chateado contigo Roubaste meu peço de espada, eu tô muito curado, eu vou te proteste Zé loi, eu vou te dar um bico de uivola, me devolve o meu peço Seu marginal, seu mordelo Roubaste a minha caboeia, devolve uma caboeia, me devolve o meu pepudo Oh, moca pia, sua paspalha, eu volto pro terra Tô afumeando, roubaste meu peço, por quê? Eu vivo no mule, eu vivo no mule, eu vivo no mule, eu vivo no mule Tão a nos procurar, é, do Dallas P, é educador, eu não vou nos apontar Eu vivo no mule, eu vivo no mule, eu vivo no mule, eu vivo no mule Eu uso o vento, de peço espada, de tubarão, peço ilambuladas E caras pao, também, mamanguelo Eu vivo no mule, eu vivo no mule, eu vivo no mule, eu vivo no mule Somos mais loquos de Angola Físicos do couture, chão joli DJ Mastabi, DJ Castagondo, DJ Chila Pai da Zulina, Ave Pro, Vendes, Beto Show, Weston, Dama, Thelma, Paizinho do Corolla, Uivaldo Pindim, das Mulheres, que eles nos procurarem, Noi vivemos no desgoto, Filipe, ligação e tecla em vermelha.